Põe seu cachorro na corrente Põe seu cachorro na corrente Põe seu cachorro na corrente Amor, senão eu não vou mais lá Põe seu cachorro na corrente Amor, senão eu não vou mais lá Depois que vi o cachorrão que você tem Meu bem, na sua casa tenho medo de voltar Depois que vi o cachorrão que você tem Meu bem, na sua casa tenho medo de voltar Eu adorava ser luluzinho ensinado Quem vivia, perfumado, deitadinho no colchão Se você deu o seu lulu por esta feira Saiba que nossa paquera já não tem mais condição Eu só adoro cachorro pequenininho Só gosto de cachorrinho, não gosto de cachorrão Eu só adoro cachorro pequenininho Só gosto de cachorrinho, não gosto de cachorrão Põe seu cachorro na corrente Amor, senão eu não vou mais lá Põe seu cachorro na corrente Amor, senão eu não vou mais lá Depois que vi o cachorrão que você tem Meu bem, na sua casa tenho medo de voltar Depois que vi o cachorrão que você tem Meu bem, na sua casa tenho medo de voltar